Aqui tem, aqui tem de lazer móveis, aqui toda semana a gente mostra a novidade, vamos começar por essa mesa que acabou de chegar, gente, essa daqui ó, novidade, ela tem 2 metros e 10, essa daí é pra você colocar pra sentar a família inteira, o banco dela tem 1 metro e 90, super confortável, é madeira de reflorestamento, eucalipto, tratada, essa daqui tá com acabamento Einstein e Nogueira, tá gente, então assim, ela tá linda, vale a pena você vir conferir, o tamanho dela é excelente, né, pra você que tem um espaço aí na sua casa, bem legal, colocar essa mesa aí, dá pra sentar todo mundo, família completa, pra se divertir aí na área, agora tem essa outra aqui também, que também tá muito bonita, essa mesa tem 1 e 25, ela também tem os 2 bancos, e o legal dela é que aqui ó, também madeira de reflorestamento, eucalipto, tá, e ela tem, tá com acabamento Einstein em Jatobá, tá gente, a cor dela também tá linda, fibra sintética e alumínio polido aí na base, olha só que linda que tá essa daqui também, com os 2 bancos, tá maravilhosa, também, acabou de chegar aqui na de lazer, tá, tem muitas outras novidades, tem promoção, a loja tá com desconto, então ainda tem promoção, tem muito desconto, tem muita coisa legal, pra você que tem uma área aí na sua casa, bem diferenciada, quer deixar ela bonita, quer deixar ela com bom gosto, pagar um precinho bem legal, vem aqui fazer bom negócio, que eu tenho certeza que você vai gostar, telefone e endereço da de lazer? Avenida Anielo Pratice, 412, 2229-6642, ou 2441-2827, bem próximo ao Calunga, sentido Dutra, venha correndo que ainda estamos em promoção, tá vendo, tá esperando o que? Vem pra cá que aqui tem, não tem? Opa, rapidinho, então vem pra cá.